Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Simone Soares e você está no meu canal Revitalizada. Eu quero te convidar para você visitar o meu blog, tem assuntos maravilhosos, tem temas espetaculares e vai te ajudar muito para você que é empreendedor, que está iniciando aí no empreendedorismo, que está pensando em ter um negócio em casa, em ter um negócio. Este blog vai te ajudar bastante. A gente vai colocar aí durante essa semana algumas matérias novas que estão assim extraordinárias, maravilhosas. Mas primeiro eu quero te convidar para clicar aqui no gostei, compartilhar com os seus amigos e curtir bastante o nosso tema de hoje. E o nosso tema de hoje, o que você precisa ter para trabalhar em casa. O sonho de muitas pessoas às vezes é sair do ambiente de trabalho tradicional e ter um home office, trabalhar em casa. E o que que, qual é o nosso conselho para você que tem esse pensamento, para você que está desempregado, precisa iniciar alguma coisa, precisa ter uma renda, gerar uma renda, para você que quer sair do tradicional e ser o seu próprio chefe, para você que quer investir, sei lá, você foi mandado embora, você conseguiu juntar um capital e quer investir em alguma coisa, a dica é o que que a gente precisa ter para trabalhar em casa. Primeiro, como já foi dito em outros vídeos aqui no canal, você precisa ter foco, clareza daquilo que você quer, objetivo e pensar nos seus sonhos, pensar nos seus projetos, porque ninguém faz nada se não tiver projetos. Então, o que que a gente precisa ter para trabalhar em casa? Vamos dizer que a primeira coisa que a gente precisa ter é um ambiente legal de trabalho, né gente? Se você vai trabalhar aí com blogs, como freelance, escrevendo artigos, se você vai trabalhar com corretagem, se você vai trabalhar com vendas digitais, se você vai trabalhar no mercado, no marketing digital, no mínimo você precisa ter um ambiente de trabalho. Qual que é o ambiente de trabalho? É aquele lugar que quando você senta lá é a mesma coisa de você estar batendo o seu cartão, como eu tenho aqui. Meu computador, as minhas impressoras todas perto, os livros que eu preciso consultar quando eu quero consultar e tudo está à minha disposição. Quando eu sento aqui, a minha cabeça ela já muda, ela já vira a chave. Esse é o meu local de trabalho, é aqui que eu vou produzir e aqui que eu vou gerar renda. Esse é o primeiro, é a primeira coisa que você precisa pensar. É um ambiente legal de trabalho. Para você que trabalha com comida, para você que trabalha com marmitas, para você que trabalha com doces, com bolo, você precisa ter organizado na sua cozinha aquele espaço, aquele lado ali, todo voltado para o seu trabalho, com as coisas todas perto ali de você, de fácil acesso. Não que você, é melhor que você evite misturar a sua comida, a sua culinária diária, de família, com o seu serviço. Então você vai fazer o que? Você vai separar lá um tempo do seu dia e vai focar só naquilo. Uma outra coisa que você precisa ter e que é muito importante que você tenha é disciplina. Quando a gente trabalha em locais formais, o que a gente faz? A gente vai lá, abaixo de cartão, tá? A gente sai para almoçar na hora certa, a gente volta do almoço na hora certa e a gente sai para voltar para a nossa casa na hora certa. Quando você trabalha em casa, você precisa adquirir essa disciplina. Você tem que ter disciplina nos seus horários. Você tem que estabelecer horários para o seu trabalho. não, eu trabalho com bolo, eu venho dos bolos à tarde. Então o que eu vou fazer? Eu vou acordar lá às cinco e meia, que nós já conversamos aqui no canal, cinco horas, cinco e meia. Eu vou fazer minha meditação, eu vou fazer a minha oração de agradecimento a Deus pelo dia que ele, pela oportunidade de vida que ele tá me dando. Eu vou ler algo que me faça crescer como empresária, como empreendedor, como chefe de mim mesmo. E aí sim, eu vou na minha mente e vou começar a minha rotina, a minha labuta ali. Vai ser de tal hora a tal hora. Eu não posso interromper por nada. É importante que você elimine aí as suas distrações. Tudo que que cause distração. Ai, o celular não para de tocar porque os clientes estão me me chamando. Coloque um horário para os seus clientes. Lá quando você baixa o WhatsApp Business, você consegue estipular lá horários para os seus clientes falar com você. Então, elimine as distrações. Então, nós falamos o primeiro sobre você escolher o local para você trabalhar. O segundo é sobre você ter disciplina, estipular horários para trabalhar. E eu quero aqui já emendar o segundo no terceiro, que é você eliminar as distrações. Elimina tudo que vem a distrair você. Desliga a televisão, coloca uma música animada, uma música para cima, uma música que te faça produzir. E isso seja trabalhando, seja, isso seja trabalhando na cozinha ou seja trabalhando no computador ou no celular, mas elimine todas as distrações. Tudo aquilo que tira o seu foco. Por que? Você precisa, é a quarta dica agora para você. Você precisa estipular metas para você atingir. Você precisa saber aonde você quer chegar. Tem uma frase, uma história que eu sempre falo aqui, sempre vou falar, que é o quê? Quando você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Então, quando você já tem clareza onde você quer chegar, você vai estipular metas. De repente, a sua meta está muito grande. Então, o que você vai fazer com essa meta grande? Vai dividir ela em pequenas tarefas. Assim, você vai produzir mais. Você vai fazer com que a sua produção aconteça de uma forma mais rápida e mais eficiente. Então, não esqueça, você tem que escolher um local para trabalhar. Você tem que ter disciplina nos seus horários, você tem que eliminar as distrações e você tem que ter clareza aonde você quer chegar. A quinta e última dica de hoje e uma das mais importantes, você que está iniciando um trabalho em casa e quer ser reconhecido como empresário, você tem que se legalizar. Você tem que legalizar o seu trabalho, até porque ninguém pensa em começar um negócio próprio para ficar vendendo só na rua ou vendendo só para vizinho ou vendendo só para pequenas pessoas. Você tem que pensar que você está iniciando um negócio próprio, mas a qualquer momento uma empresa pode bater na sua porta e pedir uma remessa do seu produto e precisar de uma nota fiscal. Você só pode entregar a nota fiscal, fornecer a nota fiscal, se você estiver legalizado, se você estiver pelo menos o MEI. O MEI é super fácil, super, super fácil de você abrir. Você entra no site portal do empreendedor e você consegue abrir. Em 5 minutos você faz e você legaliza o seu negócio. Você paga uma taxa super baixa que hoje está 54 reais e você legaliza o seu negócio. Você é uma empresa de verdade para começar, né? Então você quer ser levado a sério? Você quer ser reconhecido como empresário? Você quer ser reconhecido como empreendedor? Então legalize o seu negócio. Então essas são as 5 dicas de hoje de o que você precisa ter para começar a trabalhar em casa. Então comece do começo. Tudo que você precisa é seguir essas etapas e você vai ter muito sucesso na sua vida. não esqueça, ative o sininho, curta aí o nosso canal, compartilhe com seus amigos que o nosso canal vai crescer e a gente consegue trazer muito mais conteúdo para vocês. Um beijo, muito obrigada a todos. Tchau.